Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os dois cartões da PortoSeguro, a entrada principal dos seus clientes Internacional Visa e Internacional Mastercard, ou melhor dizendo, Standard Internacional Mastercard Classique Internacional Visa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, eu estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo! Leandro, vale a pena ter esse cartão da PortoSeguro? Esses dois cartões internacionais? Vale a pena eu pedir esse cartão? Sendo que existe anuidade nesses cartões? Existe anuidade nesses cartões? Existe a possibilidade de buscar livre da anuidade desses cartões? Você tem um ano de isenção grátis com esses cartões e podendo ficar isento mediante a gastos mensais que eu vou explicar para vocês. Tanto os benefícios Mastercard quanto os benefícios Visa. A renda mínima para solicitar esses cartões é de mil reais. É pouco, né? Para poder solicitar o cartão. O cartão é Internacional, tanto Master quanto Visa e a pontuação do cartão é um ponto a cada um dólar gasto. Veja alguns dos benefícios que a Porto tem para esses cartões. Porto Plus, programa de relacionamento da PortoSeguro, com resgate de milhas aéreas, viagens, produtos, serviços e seguros. Além de doação de pontos, muito mais. Gerenciamento na palma da mão pelo aplicativo da Porto. Shopping da PortoSeguro Cartões, com desconto em diversas lojas parceiras. Principais carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Cartão adicional com isenção de anuidade também. Como que funciona a isenção do cartão? Se você fizer gastos inferior ou igual a R$ 999,99, você vai pagar de anuidade R$ 26,00. Se você gastar entre R$ 1.000,00 a R$ 1.799,99, você vai pagar apenas R$ 13,00 de anuidade. Já se você gastar acima de R$ 1.800,00 por mês, você tem a isenção total do cartão. Ou seja, gastando R$ 1.800,00 por mês nesses cartões, você isenta 100% a anuidade do cartão. Tá certo? Ou seja, R$ 26,00, R$ 13,00 ou R$ 0,00. Agora vamos conhecer os benefícios de seguro do cartão. O cartão Mastercard, ele te dá 20% de desconto no aplicativo VAD Tax da Porto, desconto em produtos e serviços da Porto Seguro, carteira digital, Blue Note, Shopping Porto Seguro Cartões, benefício cartão de crédito Porto Seguro Mastercard Internacional, desconto no abastecimento de carro com Shellbox pelo aplicativo cartão Porto Seguro, Mastercard Global Service, Mastercard Surpreenda, milhas aéreas. Já o cartão Visa, a mesma coisa, 20% de desconto no aplicativo VAD Tax, desconto em produtos e serviços da Porto, carteira digital, Blue Note, Shopping Porto Seguro, mais benefício cartão de crédito Porto Seguro, Visa Internacional, desconto no abastecimento de carro com Shellbox pelo aplicativo cartão Porto Seguro, tá? Além disso, tem o programa VAD Visa, serviço de saque emergencial, seguro assistência em viagem, milhas aéreas e substituição emergencial do cartão junto ao cartão Visa Internacional da Porto Seguro. Esses são os benefícios que o cartão Porto Seguro Visa Internacional e Mastercard Internacional tem pra você. Gente, é um cartão que você pode ficar livre da anuidade, ou seja, se você tem o hábito de gastar R$ 1.600, R$ 1.800 por mês, sabe que se gastar R$ 1.800 ou mais isenta a anuidade 100%, então o foco teria que ser neste cartão. Isso se você não tiver uma outra versão melhor de cartão de crédito, porque esses dois cartões pontuam 1,0, ou seja, um ponto a cada um dólar gasto, tá certo? Mas Leandro, eu não acho que esse cartão atenda os meus princípios, eu queria um cartão melhor. Dentro da Porto Seguro, você tem essas versões que eu estou mostrando, o Gold Mastercard, o Gold Visa, você tem a opção do Platinum Mastercard e o Visa Platinum, você tem a opção do Mastercard Black e tem também o Visa Infinity. Em uma outra ocasião, eu trago mais informações dos demais cartões da Porto Seguro, apesar que já temos vídeos no canal explicando também de outros cartões da Porto, tá certo? Agora eu quero mostrar pra vocês o uso desse cartão na tecnologia contactless. Por que eu estou com esse cartão Mastercard? Porque eu tenho o Visa Infinity, vocês já sabem disso, eu tinha esse cartão aqui, o Visa Platinum, tenho o Infinity e agora eu tenho o cartão da Porto Mastercard, tá? Esse é meu cartão. Por que eu estou com esse cartão? Porque eu quero fazer o upgrade dele para um cartão versão melhor, né? Então esse cartão Mastercard, ele tá ativo e eu quero, dentro de alguns meses, poder fazer o upgrade dele para uma versão Black ou Platinum, tá? Por isso que eu estou usando esse cartão pra depois poder fazer então esse upgrade junto a Porto Seguro. No entanto, o meu corretor, hoje que atende as minhas necessidades, atende o canal, é a Seixas Mato Corretora. O Guilherme, o Flávio, a Marcia, a sua equipe, né? Que vem dando atenção para o canal praticamente todos os dias nas lives, tem algum comentário. Fui aprovado pelo Guilherme, pelo Flávio, pela Marcia, todos os dias tem alguma pessoa dando aí um feedback positivo. Eu quero passar o cartão para vocês conhecerem a tecnologia contactless desse cartão da Porto Seguro, que eu nunca passei, se eu não me engano, né? Aqui no canal. Então eu quero mostrar para vocês, vou passar aqui R$5,00 no crédito, tá? Eu vou colocar aqui a vista, tá pedindo aproximar o cartão, então eu vou pegar de uma forma que vocês vão poder ver a aproximação. Pronto, aproximei e vocês vão ver ali pagamento efetuado, pagamento aprovado, né? Ficou verdinho a telinha com esse cartão da Porto. É muito simples, tá? Então eu não vou enviar o comprovante, finalizei, tá ok? E aí o cartão da Porto Internacional Mastercard passou também. E essa aqui eu estou testando também agora, essa maquininha Atom. Estou gostando, viu? Estou gostando da Atom, o dinheiro cai no dia seguinte, você passa hoje, no dia seguinte o dinheiro cai na conta. Eu achei interessantíssimo. E aí essa Atom, ela também aceita, né? Por aproximação, todas as versões de carteira digitais, como por exemplo o Samsung Pay, o Google Pay e o Apple Pay. Então eu acho bem legal, viu? Muito legalzinha a Atom. Caso vocês queiram conhecê-la, embaixo dos nossos vídeos, conforme o Danilo está mostrando, tem o link de promoção da Atom, tá bom? Tá aí, caso vocês queiram pedir uma, tem o link para vocês também, tá bom? Então assim, eu estou usando esse cartão justamente para fazer upgrade, nem que seja pelo Mastercard Platinum e depois para o Mastercard Black, né? Então a gente vai trabalhando dessa forma. Quem está fazendo isso para mim é a corretora Seixas Matos, a equipe aí do Flávio, a Márcia e o Guilherme, dando um apoio para nós aqui no canal, tá bom? Então caso tenha interesse em pedir um cartão desse daqui pela Porto Seguro, é só você entrar em contato por esses telefones aqui, WhatsApp, do Flávio, do Guilherme, da Márcia, aqui no canal, cartões de crédito alta renda, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o nosso abraço então? Abraço de hoje para nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciantes e plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho